A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um dia ele viu no céu Depois da chuva cinzenta A turma toda feliz Saindo para o recreio E se chegou pra brincar Para o recreio E se chegou pra brincar Deixa eu ficar na berlinda Deixa eu ser o cabra cega Deixa eu ser o cavalinho Deixa que eu fique no pique Deixa que eu fique no pique Deixa eu ficar na berlinda Deixa eu ser o cabra cega Deixa eu ser o cavalinho Deixa que eu fique no pique Deixa que eu fique no pique Deixa eu ser o cabra cega Deixa eu ser o cavalinho Deixa eu ser o cabra cega Mais ninguém olhou pra ele Mais ninguém olhou pra ele Só disseram frases curtas Cada um por sua vez Só disseram frases curtas Cada um por sua vez Disse o vermelho Disse o vermelho Vermelho Sete é um número tão bonito Disse o laranja Não tem lugar pra você Disse o amarelo Vá procurar um espelho Somos uma grande família Disse o verde e disse o azul Temos um nome a zelar Não quebre uma tradição Disse claro, azul, anil Disse violento, violeta Por favor, não vá querer quebrar A ordem natural das coisas Por favor, não vá querer quebrar A ordem natural das coisas É certo que o colores se deram as mãos E a roda rodaram, levantaram a girar E é tira, 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 tira A açara é tira, 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 tira O que é isso? 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 E foi? O que é isso? 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 O que é isso?